Estamos de volta. Nem todas as mulheres querem ser magras como as modelos, mas muita gente quer ser como alguém que se vê na TV, na revista, na internet. Nossa busca por um padrão estético e os efeitos da beleza na nossa sociedade são o tema da entrevista da semana. Os bonitos têm vantagens? Aparentemente estudos dos últimos anos, de fato, nos Estados Unidos principalmente, mostram que sim. Sim, aparentemente a gente presta mais atenção numa pessoa que é mais bonita, a gente tem mais boa vontade com ela. Então você vai atender alguém, você vê que a pessoa é bonita, você pensa, ah, ela é bonita. Então isso já deixa você de melhor humor, né? Então, portanto, parece que a gente tem uma predisposição cognitiva a achar que uma pessoa bonita, o tempo vai passar melhor junto com ela, a conversa vai ser melhor. O que necessariamente não é verdade. Tem aquele oráculo famoso lá da Grécia, que todo mundo cita, de Apolo, e o próprio Platão cita, e o Édipo cita, aquela história de conhece-te a ti mesmo, né? Mas tem uma segunda parte nesse oráculo, que assim, conhece-te a ti mesmo, saibas que tu és mortal. Então o que o Deus grego está dizendo é o quê? Baixa a bola porque você vai sofrer. Então, assim, se conhecer é saber que tem limite. Sempre houve um modelo estético? A humanidade é uma espécie de padrões, né? A gente vive em grupo, a gente tem uma atividade cognitiva que é organizada muito socialmente, então a gente tem padrão. Se fala, por exemplo, quando você vê quadros, as mulheres eram mais gordinhas, hoje são mais magrinhas. Então você tem uma variação, ao longo da história da evolução natural, a mulher selecionou machos que fossem capazes, corajosos, experientes. Enquanto que o macho, não, ele estava preocupado em ter uma mulher bonita para ele reproduzir com aquela mulher bonita, e ele não estava ligado a nenhuma outra qualidade que ela tivesse. Então a apreensão da beleza nos homens seria mais física, e a apreensão da beleza nas mulheres seria não só física, como a certa beleza invisível, do conjunto da obra, como se fala. Essa busca incansável por atingir esse padrão pode levar à frustração? Toda busca ideal leva à frustração. Seja esse ideal moral, do tipo ser uma pessoa muito honesta, muito justa, muito casta, né? Ou você ser uma pessoa que quer seguir, quer ter exatamente a cara daquela atriz maravilhosa e linda, né? Mas a gente tem que pensar, me parece que, numa certa medida, é mais ou menos normal que você queira aparecer, que você queira se aproximar do ideal, né? No sentido de que isso gera a atenção do grupo ao qual você pertence, isso gera um sentimento, portanto, de que você é melhor recebido, você se olha no espelho, se sente bonita ou bonito, isso deixa você com mais vontade de trabalhar, de ir para a faculdade. Então a frustração só nasce porque o desejo é verdadeiro. A obsessão pelo padrão físico pode levar a um sofrimento muito grande quando você começa a se distanciar muito desse padrão, né? E aí você, quando você começa a se distanciar muito desse padrão, a agonia começa a aparecer. Isso é claro nas pessoas mais idosas que querem parecer mais jovens o tempo todo. Não é o meu caso, hein? Vamos rapidinho para o Gilo Político. Dê lá.